E aí galera, aqui é o Abcinto, eu apresento pra vocês aqui, galera, uma atualização que fez pra 1.0 do Industrial Craft, que é muito top, cara, eu testei, tem todos os itens, então vamos lá. Galera, viu todo mundo o apoio que vocês estão dando no último mês aí, aumentou pra caramba a atualização do canal, isso eu fico muito feliz, também posso trazer mais live pra vocês. Esse Industrial Craft é um pedido que vocês, na live, que eu fiz de modpack, só que não tá atualizado, tem que configurar outras coisas, tem que colocar várias coisas, e também vou fazer uma diferença agora, quando eu vou fazer vídeo de mod, vou mostrar pra vocês a instalação no S também, porque tem alguns mods que precisa instalar lá, pra depois instalar aqui. Eu abri o Block Launcher aqui, que vai estar na descrição pra vocês, o download pra vocês também, eu vou clicar aqui, eu vou no ES aqui, tá vendo, download, download aqui, o som, que é o som das máquinas, que você tem que ter também, tá vendo, tá aqui certinho, aqui a textura das máquinas, e aqui o Factory 4.5e, .js, que você vai carregar com o Block Launcher. A textura e o .js é o Block Launcher, o som você tem que pegar aqui, você pega aqui e copia. Esse daqui, Multiplayer Client, eu não testei ainda, porque essa versão aqui do Industrial Craft, ele tá em, como posso dizer, em desenvolvimento ainda, ele pegou a versão antiga e conseguiu colocar no .0, então não tá 100% ainda, mas se quiser testar, colocar as maquininhas já pra vocês, vocês podem testar. Eu vou copiar aqui, ó, você copia a parte do som, vai em games, com o .mojang, e coloca aqui, tá vendo, eu coloquei aqui e já cria outras pastas, ó, factorization adults, factorization gear, factorization som, que é o que eu coloquei aqui. Também tem um APK, galera, você vai ter que instalar um APK, você clica, ele já instala direto no celular, e fica mais de boinha. Aqui você vai só colocar só o som, agora eu vou voltar lá pra Minecraft aqui, tá vendo, você vai ver, tem uma ferramentinha aqui em cima, pra você clicar, vai aparecer, ó, crashes, asas, configurações, factorization 4.5, que seria o Industrial Craft, eu vou clicar aqui na ferramenta, loudsharpitchens, pacote texturas, você vai instalar a primeira texturinha, tá vendo, como eu fiz aqui, ó, mais, você vai aqui em download, e pega a textura aqui, ó, textura, traço, factorization 4.5, você clica aqui e já vai instalar direto. Aí você volta, clica no enable modplay script, clica no maisinho, load local storage, e aqui, ó, tá vendo, já tem uns dois aqui, ó, multiplayer cliente, e o factorization 4.5 e .js. Eu não testei o cliente, o multiplayer, galera, porque não é o que eu quero agora, tá ligado, porque, tipo assim, quando você vai montar um modpack, você primeiro precisa colocar ele em single player, pra depois ser instalar no multiplayer, entendeu? Nem todos os mods tá em multiplayer, então você pega o .js de cima aqui e coloca. Aí você vai voltar tudo, já instalou os dois, você fecha o seu block launch e abre de novo, eu já fiz isso, antes de começar a gravar, que é muito importante, porque tem item que crasha ou não aparece textura, aí você faz isso. E uma dica muito importante, sempre instale a textura primeiro, depois o .js ou mod pkg, porque sempre buga, então é bem mais fácil colocar a textura primeiro. Clico em jogar, vou criar um mundo, geração aleatória, vou colocar aqui, continuar, tá vendo, coloco aqui, sempre dia, dia, suavão, e jogar. Aí, galera, pronto, já entrou aqui, ó, screen factor, essas mensagens que estão aparecendo embaixo aqui, algumas texturas que você tá colocando ali, adicionando. Caramba, aquela hora eu carreguei o mundo e eu entrei numa ilha, e agora eu tô numa ilha de novo, vai entender. Vamos aqui, então, deixa eu ver se eu adiciono alguma parte aqui nas comidas, acho que não, né, só nas fabriquias e nas espadinhas. Aqui tem um capacete muito louco, ó, quantum helmet, tá vendo? Essa parte aqui, acho que são blocos, né, olha lá, são carvão. Eu não sei porque que tem tanto assim, né, não sei se é um bug, alguma coisa assim, mas tem vários tipos de carvão, e que é o mesmo carvão de todos os carvões, tá vendo? Aqui uma espadinha, olha essa espadinha aqui da hora, é o sabre, tá, na verdade, tá vendo? Nano sabre. Esse aqui tem um cajado, isso aqui é uma bateria, isso aqui é um chip, né, é tipo um circuito pra você fazer, conectar as máquinas. Isso daqui é muito legal, quando eu jogava, na época eu jogava de PC, isso aqui é uma arma laser, e tem essa branquinha que eu nunca vi, mano. O que é essa ambele rainha aqui? Queen, um é drone, que é normal, olha que da hora. Esse aqui são os outros tipos de bateria também, isso aqui são tubulações, tá vendo? Cobre, cristal, gold e steel, entendeu? Super condutor, além das outras baterias que tem aqui. E tem árvore diferente também, ó, Hubert Tree. Olha que da hora, galera, isso aqui. E isso aqui que todo mundo já sabe o que que é, né, deixa eu tirar essa abelhinha aqui, porque eu acho que não vai dar pra soltar um drone aqui no negócio, né. Olha o capacete, nossa, que da hora, mano. Eu acho que não vai dar pra soltar um drone aqui, mas deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó, deixa eu pegar aqui no primeiro item, deixa eu ver o que eu posso colocar aqui, só pra testar pra vocês, essa outra aqui, ó. São as duas, né, essa aqui, que é pra chegar destruindo tudo já, um sábio, um nano sábio, olha que da hora, olha que loucão. Esse, isso aqui seria aquela ferramentinha que você faz pra configurar o negócio, diminuir e aumentar, né. Como se fosse uma chave de fenda, eu acho, teleporte a assessor, ou não. Tem outras também aqui, ó, a espadinha, a bateria pra você conectar, o circuito, o laser, tá vendo? Pra você dar uns tiros aqui, pra você abrir uns caminhos, constant spray, olha isso que spray, mano, um drone, tá vendo? E esse último que é a drill. A drill, eu não lembro se tem vários tipos de drill, mas essa aqui é a mais usadinha de todas. Na parte dos blocos aqui, ó, você pode ver que já até modificou, olha isso aqui, ó. Olha esses daqui, ó, essas bigornas, isso aqui é bigorna, né. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, bigorna, bigorna e bigorna. Tá vendo? As três aqui, muito da hora, né. Vamos, vamos clicar aqui de novo, vamos nos blocos aqui. Aí, ó, vamos ver se daqui, o que será que funciona isso aqui, vamos ver. Será que é diferente? Ah, sim, ó, tá vendo? Cada uma já abre diferente já, ó, jeitinho. Não me pergunte o que que faz aquele botão azul ali, você deve colocar algum item pra formar outras coisas e tudo mais. Eu não me aprofundei muito no industrial craft, porque eu acho que eu nunca usei esse mod em nenhuma série que eu já fiz. Aqui são todos, ó, tem muita coisa pra você fazer, galera, se for ver. Mas esperam, galera, essa é uma versão, essa é como se fosse uma versão 1, tá ligado? O desenvolvedor, ele vai colocar outras versões aí, pra ficar mais perfeitinho. Aí você vai instalando aí, colocando. Eu, tipo assim, na minha opinião, não tá uma versão pronta ainda pra você fazer uma série, tá ligado? Mas no futuramente, eu acho que sim, mano. Futuramente vai dar pra colocar até nos modpacks que eu faço e coloco pra vocês aí. Que seria bem da hora, ó, pra você ver, ó. Tá vendo? Tem algumas máquinas que tá funcionando aqui, tem umas que é só de efeitinho, tá vendo que tinha isso aqui, ó. Mas tem o efeitinho de sair essa fumacinha vermelha. Por que que tem um slime na água? Não sei. Tá vendo? Até esse efeitinho de sair o negócio da areia aqui, ó, tá vendo? São todas as máquinas. Não valeu, não são todas, porque tem muita máquina aqui. Olha o tanto que é. Nem sei o que que faz cada uma. Olha esse minério aqui, ó. Isso aqui é minério? Deixa eu ver. Olha, mano. É meio, tipo assim... É um bloco que tá aqui, ó. Tá ligado? É um bloco. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, galera, do Store Crash atualizado, eu vou tentar adicionar isso aqui em alguns modpacks que eu vou trazer futuramente. Então deixa nos comentários aí qual você quer ver. Se você quiser mandar pra mim o seu modpack, aí eu tento trazer aqui no canal, colocar seu caderno de inscrição, né? Dar os créditos a você e além de todos os criadores dos mods. E é isso, galera. Curtiu? Não se esquece de deixar aquele like aí. Compartilha com seu amigo aí que curte esse mod aqui. Fala pra ele, ó, lançou a atualização, mano. Vai lá ver. Deixa aquele like marotinho. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.